Resolução do CONAC nº 47, de 26 de abril de 2021 Introdução A resolução de nº 47, barra 2021 do Conselho Nacional de Arquivos dispõe sobre o procedimento para declarar interesse público e social em arquivos privados que contenham documentos relevantes para a história, cultura e desenvolvimento nacional 2. O conteúdo da resolução de nº 47 Eu dividi em 6 pontos A solicitação de declaração pode ser feita por qualquer pessoa física, jurídica ou entidade pública 2. Deve ser encaminhada ao CONAC com a documentação probatória do valor histórico e cultural do acervo 3. A Comissão de Avaliação do Acervos Públicos do CAAP É responsável pela análise técnica da solicitação 4. Existem prazos para complementação da informação, recursos em caso de indiferimento e medidas em caso de dificuldade de acesso à documentação 5. O processo segue para a deliberação do CONAC e a homologação do Ministério da Justiça que edita a declaração do seu interesse público e social 6. A declarada torna o acervo privado de patrimônio público, sujeita a salvaguarda e disponibilizados para o Estado brasileiro 7. A sociedade mediante a pessoa física e jurídica ou entidade federativa faz o pedido e inicia o processo 7. O CONAC dá o andamento ao processo e encaminha para a avaliação do CAAP 8. A CAAP, se precisar, pede ajuda para o Arquivo Nacional 8. A CAAP dá o seu parecer 8. O CONAC delibera 9. Se positivo, encaminha para o Ministro do Estado de Justiça e Segurança Pública 9. O Ministro do Estado de Segurança Pública 9. Declara o interesse 9. Mediante ao ato formal, se negativo, o processo é arquivado 9. A trajetória da resolução número 47 9. Também foram em seis etapas 10. Até 2020, o CONAC possuía a resolução 17 10. Que resguardava os procedimentos relativos da declaração do interesse público e social 10. De arquivos privados de pessoas físicas e jurídicas 10. Que contivesse documentos relevantes para a história, cultura e o desenvolvimento nacional Com a publicação do artigo Com o decreto de número 10.148 De 2 de dezembro de 2019 Vários dispositivos do decreto De número 4.073 De 3 de janeiro de 2002 Que reglamenta a lei De 8.159 De 8 de janeiro De 1991 Foram alterados, abrangendo a política Nacional de arquivos públicos e privados Em sua terceira Em sua reunião Na 97ª reunião plenária Realizada no dia 29 de outubro de 2020 O plenário do CONAC Aprovou alterações de número 17 De modo que alinhar As modificações inseridas no decreto 4.073 de 2002 Quarto Posteriormente, dia 22 de dezembro de 2022 Publicada a resolução de número 46 Que alterava a resolução de número 17 Dia 25 de julho de 2003 do CONAC Após essa alteração O ministro da Justiça Identificou a necessidade Que a resolução fosse avaliada Por sua consultoria jurídica Para efetuar alguns ajustes Sexto Após a análise da consultoria jurídica A resolução Precisou ser ajustada Resultando na publicação De número 47 A qual revogou As anteriores resoluções De número 17 e 46 Em meios técnicos assim Então vamos ver Temos aqui a base legal Que vai ser a lei E os decretos E a resolução normativa Que vai ser pela entidade Que organiza os arquivos O conselho que organiza os arquivos CONAC Então temos a lei 8.159 de 1991 Que dispõe sobre a política De arquivos públicos e privados E temos o decreto 4.073 de barra 2002 Que reglamenta essa lei Em terceiro lugar Vem a resolução De número 17 Emitida pelo CONAC Que fala a respeito Sobre a Disponibilização do interesse público Dos arquivos privados Isso mudou Quando em 2019 Viu o decreto De 10.148 Que alterou Artigos incisos Do decreto 4.073 E com a criação Desse decreto Foi feita A resolução Do número 46 De 2020 Que revogou A 17 Na qual possuía Também um caso De insegurança Em circunstâncias Jurídicas Que foram criadas Para a resolução Do número 47 De barra 2021 Que revogou A 17 E a 46 A análise Da resolução Do número 47 A resolução Define claramente O procedimento Que deve ser seguido Para solicitação De declaração De direitos Públicos Social De arquivos privados Desde a apresentação A solicitação Até a adição final Deixando esses produtos Claros e organizados A quem o solicita Isso vai do Do terceiro ao quinto Do décimo ao décimo Segundo Que trata Para o procedimento De ser seguido A resolução Permite Que qualquer pessoa Física ou jurídica Bem como órgãos públicos Solicita a declaração De interesse público E social De arquivos privados Demonstrando interesse específico Ou seja Permitindo a participação De diferentes interessados Isso vai no artigo terceiro O texto O texto estabelece prazos Para respostas Solicitação De notificação De casos De ausência De informações Necessárias E direito De recurso Em caso De decisões Desfavoráveis Garantindo Transparência Devido Processo Administrativo Isso vai no artigo Os artigos Os artigos Quarto E nono Do nono Até o décimo Primeiro Que tratam Os prazos E recursos No quarto A resolução Prevê a análise técnica De arquivos privados Na comissão De avaliação O CAAP Levando em consideração Elementos Como o estado De preservação Conteúdo histórico Do acervo Este enfoque técnico Deles É primordial Para análise Isso fica no artigo 5 Parágrafo Que trata de análise Técnica Pela CAAP Temos aqui A formulação Dessa resolução Que nasceu Na ata Que nasceu Na reunião Do plenário E para isso Temos a ata No que foi Construído Na ata 97 Na ata De 97 Reanão Do plenário Ordinário Do conselho Nacional de arquivos Conac Temos Em sua pauta 3 Temos Nada Cogio Representante Dos arquivos públicos Municipais Que Demonstra A situação Factual O arquivo Público De São José Dos Campos Que recolhe Arcebos privados Sem a declaração De interesse público A proposta Que inclui Medidas Ela propõe Umas medidas Em caso Descumprimento Do termo De doação Como estado De conservação Do acervo Em seguida Temos Uma Informação Dada Sobre a limitação Da comissão Da avaliação Pela presidente A senhora Neide Sorgir Que a comissão Não teria Condições Para o monitoramento Da declaração Desse interesse Público Em seguida Temos Beatriz Cuxini Representante Instituto De ensino De pesquisas E órgãos Instituição De atuação De rádio Tecnologia De informação De comunicação De arquivologia História E ciências As avaliações Anteriores Anteriores Da 17 E 46 Aí a votação Aí temos a votação A aprovação A aprovada A alteração De forma Da resolução De 17 De 2003 Em decorrência Do decreto De 10 148 Que ele fala Sobre No artigo Sétimo Que muda Para sétimo A Que muda De como Só tinha Só a comissão E aí coloca Comissão De avaliação De arquivos Privados E nas considerações Sinais A resolução Permita a participação De diferentes Interessados No processo Avalia Criteriosamente Os acervos Sobre Vies técnicos Estabelece Prazer Com os Previstos Dei Sua formulação Se deu Após Um amplo Debate No âmbito Do CONAC Levando em Contra A legislação Vigente E as Experiências Exuitosas Em outros Órgãos A nova Norma Atualiza Os procedimentos Anteriores Consolidados Possibilizando Maior agilidade Segurança Jurídica No reconhecimento De relevância De arquivos privados Para a memória Nacional Destaca-se Portanto Um caráter Consolidador Democrático E técnico Adotado Pela resolução Número 47 Barra 2021 Do CONAC No trato Deste importante Assunto Arquivístico E para Finalizar Só tenho dois Que a coletânea Possui Todas As resoluções Possui Até Os atos De declaração Do ministro De justiça Que foram Publicadas Como portarias E temos Aqui Também O segundo Que é Ata De reunião Ordinária Também Tudo disponibilizado Pelo O Com competência Pelo Brasileiro Acho que é Deixa destaca Anima Número Anima